As Comissões de Educação e Ciência e Tecnologia da Alerj vão realizar no mês de junho uma audiência conjunta para discutir o projeto de lei em tramitação na Casa, que trata dos duodécimos das universidades estaduais do Rio, o ERJ, o ENF e o ESO. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro, Flávio Serafini e Carlos Mink cria regras para os repasses financeiros que devem ser feitos mensalmente para as instituições. O texto já passou pela primeira discussão em plenário e recebeu 37 emendas. O subsecretário estadual de Ciência e Tecnologia apoia a proposta e afirma que o duodécimo previsto na Constituição Estadual é uma grande conquista das universidades públicas. É apenas se chegar a um acordo sobre como isso será feito, sem prejuízo dos diferentes interesses que gravitam em torno dos recursos do Tesouro. E isso é perfeitamente possível de ser alcançado. Basta que tenhamos essas reuniões e os técnicos preparem seus relatórios e opinem. Então, totalmente de acordo. Eu acho, inclusive, uma excelente iniciativa. O subsecretário participou de uma reunião das Comissões de Educação e Ciência e Tecnologia da Alerj, que tratou do balanço de 2020 da UENF, a Universidade do Norte Fluminense. Segundo o reitor da instituição, a UENF tem hoje 41 milhões de reais do orçamento contingenciados. Os doodécimos é um ponto importante para a instituição. É um ponto importante, como bem foi colocado aqui, porque permite nos planejar no futuro. Porque permite a gente poder ter uma previsão do que vai ser feito. E é um ponto importante porque não é de direito, porque a Constituição já nos permite isso. O encontro tratou também da transferência da Escola Técnica Agrícola Antônio Sarlo para a UENF. Todo o patrimônio físico do colégio já pertence à universidade, mas há entraves na transferência dos funcionários que são vinculados à FAETEC. Os parlamentares sugeriram uma reunião com representantes do governo para que o processo seja concluído. Nós faremos uma audiência pública específica para tratar do projeto de lei de minha autoria, de autoria do Flávio e do Minc, que trata da regulamentação dos doodécimos em lei para detalhar ao máximo e favorecer também, afinal de contas, a implementação desse dispositivo. Em segundo lugar, em relação à FAETEC, na semana que vem vai dar uma reunião na Secretaria de Ciência e Tecnologia envolvendo o FAETEC, o UENF e as duas comissões para bater o martelo sobre a transferência do colégio.